E aí, falando de Deltan, tem o outro da Lava Jato, o senador Sérgio Moro. Hoje ele criticou, em entrevista para a Globo News, a indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo, que foi feita pelo presidente Lula. Mas, apesar dessa crítica, ele disse que sim, receberia Zanin lá no escritório, no gabinete dele, no Senado. E Sakamoto, você escreveu hoje, né? Moro, mais do que Lula, foi quem entregou Zanin a uma cadeira do Supremo. Por quê? Olha, Diego, é interessante, né? Que talvez o senador Sérgio Moro não tenha percebido, mas ele vai ser um dos principais cabos eleitorais involuntários de Cristiano Zanin na sabatina que será realizada no Senado, né? Isso era um desfecho irônico, porque foi o Moro que praticamente empurrou Zanin para hoje ser candidato, para ser nomeado a ministro do Supremo, né? Vamos colocar da seguinte forma, né? Quem seria, primeiro, quem seria o candidato, por natureza? Quem era? Em 2017, se você me perguntasse, 2018, falasse assim, dá um nome de alguém que seria indicado no governo Jair Bolsonaro para ser ministro do Supremo. Todo mundo diria Sérgio Moro, né? Por quê? Porque ele estava em alta. Aí veio a Vaza Jato, descobriu-se os métodos em que ele e a Força-Tarefa da Lava Jato usaram para tentar condenar Lula de forma, digamos, injusta, né? Tanto é que a condenação foi cancelada pelo Supremo, né? E aí o Moro meio que perdeu muito no prestígio. E a pessoa que estava por trás disso, de defendendo Lula, né? Num comportamento garantista, buscando a garantia dos direitos fundamentais do seu cliente lutando contra o Moro, era exatamente Cristiano Zanin. Tanto é que ele está circulando um monte de vídeo na internet do Zanin batendo de frente com o Moro para defender o Lula, para defender os direitos básicos do Lula, né? Os direitos fundamentais do Lula. E eu não estou aqui nem discutindo, Diego, se o Lula deveria ou não ter indicado o advogado pessoal dele pelo cargo, apenas tentando entender esse contexto político. Olha, caso a Operação Lava Jato tivesse seguido as regras, não tivesse promiscuidade entre acusadores e julgadores, tivesse o respeito ao devido processo legal, a ampla defesa, não tivesse politizado as condenações, Zanin nunca teria sido alçado à posição que está hoje, né? Ele nunca teria sido indicado para o ministro do Supremo. Ele pode se tornar ministro do Supremo exatamente porque ele bateu de frente com a Lava Jato e conseguiu tirar o cliente dele da cadeia e conseguiu, na verdade, inclusive, criar um problemão para a Lava Jato desbaratando uma boa parte do que aconteceu de sacanagem na operação, né? Então, está num momento ironiquíssimo, Diego, porque Moro, que sempre desejou uma cadeira no STF, chegou a ser considerado candidato natural à vaga, abriu o caminho para a Zanin ocupar essa posição. E aí, agora, o que acontece para terminar, né? Agora a gente tem o quê? Agora a gente tem o Moro servindo de cabo eleitoral. Por quê? Porque os colegas do Moro, os senadores, vão estar lá na sabatina olhando o Moro e o Moro é cuspido e escarrado o resultado dessa criminalização da política. Ele levou ao cabo essa criminalização da política. Então, os colegas de parlamento, de governistas, oposicionistas, do centrão, vão olhar para o Moro e entender o que acontece quando a justiça se desvia e ataca a política. E isso vai ajudar o Zanin na sabatina. Vai ajudar bastante o Zanin na sabatina. E aí, aquela coisa, né, Diego? O mundo não gira. O mundo capota.